Música Olá minhas lindonas e meninos também que acompanham o canal O nosso vídeo de hoje é mais um De Coisinha do Capá Especial de Natal como vocês podem conferir E hoje né, eu trago uma sobremesa pra vocês fazerem aí na ceia e também no almoço dia 25 Gente, essa receita é muito simples e é super tradicional assim Pelo menos eu nunca vi ceia de Natal sem rabanada né gente Então vou ensinar pra vocês E quem quiser aprender é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo Nós vamos precisar de leite, canela, leite condensado, ovo, açúcar refinado e pães para rabanada Bom, vocês já conferiram todos os ingredientes que nós vamos precisar pra receita de hoje Vai que você no último dia né, não comprou o pão da rabanada certo E você chega no mercado e acabou o pão, o que você vai fazer? Vai pegar um pão francês, vai deixar ele de um dia pro outro E ele vai ficar assim, nem tão duro e nem tão mole Vai ficar no ponto certo pra fazer a rabanada Por quê? Existe o pão certo pra rabanada É o pão de rabanada Dependendo se você não conseguir comprar né, pra ceia Você faz esse truquezinho que dá super certo Então o que a gente vai fazer aqui? Vou pegar um pouco de leite, coloco numa travessinha Aqui leite condensado Fica muito gostoso, nossa Dá um saborzinho Vamos misturar aqui Não vou colocar tudo, vou misturar Se precisar a gente coloca mais Pronto ó Leite com leite condensado está ok Agora aqui nessa tigelinha de Olaf A gente vai pegar um ovo Dependendo vai gastar mais de um Isso vai variar de acordo com a quantidade de pães que vocês forem utilizar Quebrar aqui E antes de despejar, vou ver se ele está ok Tá, está normal Porque aí a gente não perde tempo com ovo estragar Pega um fuê ou um garfo E agora é só bater esse ovo aqui Vou pegar aqui os pães né Cortados assim em patias Nessa expressura Que é mais ou menos um dedo Um dedinho assim Vamos molhá-lo no leite condensado né Com o leite, essa misturinha que a gente fez Não precisa encharcar muito não gente Escorre assim Só pra o pão não ficar duro E seco Escorreu Vem aqui pro ovo E passa Vai formar uma crostinha Pode colocar aqui numa travessinha Um prago Deu isso tudo aqui ó Já está tudo pronto né No ponto de fritar mesmo Vou fazer metade no óleo E metade na airfryer Pra vocês terem noção né Da diferença que fica um do outro E que dá sim pra fazer Sem utilizar óleo E fica muito bom também Agora aqui gente Peguei um pouquinho de açúcar refinado Nós vamos colocar aqui na vasilinha Tem que ser uma travessinha maior Depois de fritar a gente vai passar Né As nossas rabanadas no açúcar Coloca aqui E vamos pegar a canela O ingrediente secreto dessa receita E coloca bastante E agora é só fazer isso daqui Pra misturar Pega também uma travessinha E coloca papel toalha Pra escorrer né Depois da gente fritar Agora tem duas maneiras De vocês prepararem né E fazerem a rabanada A normal que é frita no óleo E a segunda maneira Seria na airfryer Que é pra quem quer evitar né A fritura Então vamos lá fazer Pra fazer na airfryer A gente vai colocar As rabanadas aqui dentro Agora é só fechar Vou ligar aqui E colocar 180 graus Por uns 15 minutos Vou colocar aqui agora Gente No óleo quente Colocar os porcos Pra dar tempo de virar E não queimar Bom pessoal Agora tem que ficar esperto Já virei Tem que vigiar Pra não queimar Pra gente tirar Da gordura Colocar aqui no papel toalha Pra escorrer um pouco E colocar no açúcar refinado E na canela Pra pegar Já passa aqui no açúcar Tudo bate e gude O ideal é que se você for fazer muito Coloque alguém pra te ajudar Prontinho Ó agora a gente vai passar no açúcar Pessoal Enfim Temos rabanadas Gente Eu fico o ano inteiro Esperando Chegar Novembro e Dezembro Pra comer rabanadas Porque não tem coragem Que isso durante o ano Oh my god O lado de cá É o que a gente fez Na airfryer E aqui O que a gente fritou normal Que é o tradicional O mais bacana pra você Fazer na sua ceia É colocar numa travessa Bem bonitinha Pra ficar tipo Tchan né Que rabanada merece Afinal de contas É um dos pratos principais Assim na parte da sobremesa E é uma receita Muito fácil de fazer Como vocês viram É simples Não gasta muita coisa Fica baratinho Então vamos lá A gente vai provar os dois E aí eu conto pra vocês E aí você deu muita diferença Olha a crocância Olha gente Ai eu amo quando Começa a desfiar assim Que eu parecia aqueles biscoitinhos Hummm 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 Como eu amo isso A tradicional Gente Sem comentários Esplêndida Maravilhosa Agora vamos pra airfryer Eu fiz no ano passado Todas as rabanadas da ceia É assim Tá gente Sem fritura Sem óleo Porque foi mais rápido Amor Para de falar um Dá um aí Hummm Não 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 Hummm Dá um Hummm Hummm Pegar tudo pra mim Gente Vocês querem Não tem como Então passam aí Que o Leandro vai comer por vocês Iba É muito bom Olha a crocância Nossa É bom demais Ótimo Feita sem o óleo Ela fica tipo 95% Fica muito gostosa também Só que como o açúcar Não gruda tanto Né Ela não fica Tão 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 Docinha Mas pra quem tá aí De dieta Fica a dica Né Aí você Em vez de usar o leite condensado Faz só com o leite Normal E o ovo Ok Em vez do açúcar Como um refinado Você pode usar o açúcar fit Que aí Ajuda um pouquinho Assim Não pesar tanto na consciência Mas como Natal Né A gente Come mesmo Nada que pague Né Os momentos em família Com fraternização gostosa Além da comida incrível Gente Vale a pena fazer Porque é uma vez por ano Então Vamos continuar comendo isso daqui Porque Nossa Isso é maravilhoso Eu amo rabaná E isso Espero muito que vocês tenham gostado Infelizmente Esse é o nosso Penúltimo Cozinha do Capá Do ano Né gente O próximo vai ser de ano novo Já Então nós tivemos Duas receitinhas de Natal Né A farofa E a rabanada Um prato salgado E outro doce E se vocês quiserem Mais receitas relacionadas Vocês podem clicar Na playlist de Natal Que vai estar aqui embaixo Ou olharem Nas playlists De Cozinha do Capá Porque tem muita receita Temática Que vocês podem utilizar Tipo pudim Brigadeirão Pavês Gente tem de tudo Tem tortas Vocês podem olhar Que vocês vão achar receitas Pra vocês fazerem Tanto na parte salgada Quanto nas sobremesas No ano novo Em breve eu volto Né Pro nosso último Cozinha do Capá Do ano E se vocês gostaram Dessa receitinha A gente clica muito Muito em gostei Se inscreveu no canal Se você ainda não é inscrito Me siga nas redes sociais E não se esqueça Se você fizer essa receita Me marca com a nossa hashtag De Cozinha do Capá Que vai estar aqui embaixo Ou vai ver alguns falhos Lá no Instagram E se for mandar foto Via Facebook Vocês podem mandar por inbox Combinado? Mandem as fotos E é isso Beijinhos Fiquem com Deus Obrigada por me assistir Um Feliz Natal a todos E até mais Tchau Tchau